Bom dia, Felipe. É um prazer falar contigo e com seus ouvintes. João Vitor, com toda essa crise que estamos enfrentando no país, uma crise onde os brasileiros, nesse momento, não sabem muito bem o que vai acontecer, e com um cenário internacional que não é dos melhores, a China, inclusive, demonstrando que está perdendo bastante força, números negativos na China. As obras de porte no Rio Grande do Sul, no Brasil, são a saída para os governos conseguirem ainda tocar obras, são PPPs, são concessões, e tem dinheiro, tem gente interessada nisso, mundo afora? Me parece que por dois motivos essa tua afirmativa é verdadeira. Se nós considerarmos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o estado da federação que mais gasta, que tem um custo maior, o seu custo de logística é maior do que comparado com outros estados, comparados com a própria União. O que é isso? É tudo aquilo que nós gastamos para escoar aquilo que nós produzimos. Então, aqui no Rio Grande do Sul, chega, em algumas áreas, por exemplo, a 19% do PIB. Isso significa algo em torno de R$ 50 bilhões por ano que nós gastamos para escoar o que produzimos. Nos Estados Unidos é 6,5%, a média nacional é 14%. Então, nós precisamos diminuir o nosso custo de logística para nos tornarmos mais competitivos. Essa é a primeira afirmação. A segunda é que, de fato, se mobiliza quando se faz um programa de concessões. Se mobiliza um conjunto de investimentos num espaço de tempo bastante curto em relação à capacidade que o poder público tem de fazer esses investimentos de forma direta, bastante significativo. Aqui no Rio Grande do Sul, o pacote de concessão lançado pela presidenta Dilma significaria um investimento em torno de R$ 3,2 bilhões em 600 quilômetros de rodovia. Então, eu penso que nós temos uma oportunidade muito importante, tanto do governo federal quanto do governo do Estado, que já tem anunciado a sua intenção de fazer a concessão de rodovias estaduais, que possibilitasse um casamento entre o programa federal de concessão e o programa a ser lançado pelo governo do Estado, me parece que teria que ter essa diretriz. Constituir corredores de escoamento de produção para incidir diretamente, não só na segurança da trafegabilidade das nossas rodovias, mas na diminuição deste custo logístico aqui no Estado. Sim. Qual é o melhor modelo, concessão ou PPP, Zé? Me parece que dentro dessa... Eu costumo dizer que tanto a concessão quanto a PPP, ela não é nem boa nem mal, ela é uma ferramenta, né? Então, ela tem que ter, na nossa compreensão, ela tem que ser socialmente justa. Os modelos anteriores implementados aqui no Estado e no Brasil não eram socialmente justos, porque cercavam as cidades, não previa investimentos, incitiam uma tarifa alta e economicamente viável para que a iniciativa privada se mobilize e consiga fazer esse investimento. Então, no caso aqui do Estado, por exemplo, a PPP preveria um aporte, uma contrapartida do poder público que o Estado não tem condições de fazer essa contrapartida. O Rio Grande do Sul tem que ser concessão. Então, eu entendo que concessão seria melhor. Certo. E aí, em nível de Brasil, como também o caixa do governo está baixo, também vai ter que ser concessão. Aí é o que está já tendo. Claro, porque tu colocas ali na própria praça de pedágio a tarifa que é arrecadada dentro. Claro, tu remunera o privado, o investidor privado, mas tu garante um plano de investimentos com controle social e com uma tarifa razoável, não em torno das condições anteriores, que possibilita esse tipo de investimento e que dá o suporte ao investimento e ao negócio para o privado, tornando, então, socialmente justo, economicamente viável, atrativo e com um prazo de duplicação ali de cinco anos para fazer essas duplicações. Eu penso que aqui no Rio Grande do Sul nós temos, já que o programa do governo federal aqui, ele estabelece pelo menos 600 km de concessão, nós teríamos já de imediato pelo menos uns 400, 450 km de rodovias estaduais que suportariam duplicação, que exigem duplicação e suportariam uma concessão para a iniciativa privada que fosse economicamente viável e que fosse socialmente justa, como é o caso de Juí Cruz Alta, que precisa ser duplicado, Passo Fundo Maral, Contorno de Maral, a 122, Sarropilha Bento, a 287 ali, Paraíso até Santa Maria, são rodovias que hoje exigem uma duplicação e que o poder público não vai fazer. Dinheiro para isso. Existe no Brasil, é BNDES associado com empresas brasileiras, você imagina que os estrangeiros vão fazer aportes, vão fazer, desculpe, vão fazer propostas, porque aportes vão fazer se vencerem, mas vão fazer propostas pelas concessões brasileiras, porque há essa crise aí que é grave no Brasil e não é menos grave no exterior, todo mundo está sem dinheiro. É, mas o negócio é muito atrativo, né, Felipe? São projetos com taxa interna de setor de 9,2%, 10%. Então, eu creio que sim, até pelo próprio modelo que o governo federal está trabalhando, valorizando a emissão de debêntures, onde uma parte do dinheiro é financiado, o investimento é financiado pelo BNDES, mas a outra parte a ser financiada valoriza a participação de fundos de investimento. Estes fundos de investimento, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil, estão sempre procurando uma oportunidade de ter uma remuneração segura, rentável, né, para os seus investidores. No caso, esse pacote de concessões, ele é extremamente seguro, porque o Brasil já tem um marco regulatório bastante maduro, bastante claro, diversas questões já estão pacificadas nos tribunais, há vontade política do governo federal em fazer isto, num modelo em que encontra apoio na população, quer dizer, não há, ao contrário do modelo anterior, na minha opinião, uma controvérsia junto à sociedade, de uma forma significativa, como acontecia em relação ao modelo anterior. Isso tudo dá segurança para o investidor, seja o fundo de investimento, seja as empresas que se organizarem em consórcios para participar, de fazer esse aporte de recursos, porque o retorno ele estará ali, logo na frente. Projetos viáveis de concessões atraem investidores da iniciativa privada, tenho certeza. Certo. O negócio é bom, portanto. Sendo um bom negócio, vai ter gente interessada. Estamos conversando com o ex-secretário de Infraestrutura do governo, Tarso Genro, João Vitor Domingues. E aí a pessoa pode estar dizendo assim, mas vem cá, esse homem está dizendo tudo isso agora, por que não fizeram no passado recente no Rio Grande do Sul? Por que, João? Primeiro, uma questão preliminar, depois se responda essa pergunta. Nós, no governo Tarso Genro, nós, até, isso poderá ser utilizado pelo governo Sartori agora, seja na Corsã, que nós tivemos uma PNI. O que é uma PNI? É publicação de manifestação de interesse. O Estado publica, que gostaria de receber propostas em determinada área de concessão de PPT. Então, nós, no governo Tarso Genro, nós publicamos uma manifestação de interesse na área de tratamento de esgoto na Corsã, para receber propostas de PPP ou concessão na área de esgotamento sanitário. A água ficava de fora, a água continuaria com a Corsã, apenas para aumentar o percentual de tratamento de esgoto no Estado do Rio Grande do Sul, que é de 14%. Nós queríamos dobrar para 30 e poucos por cento, 50%, o que acabou não acontecendo, é verdade. E, em relação à EGR, eu também pude já direcionar a EGR para que ela pudesse fazer um plano de concessões, caso nós tivéssemos ganho as eleições. Nós não fizemos no nosso governo, porque eu penso que, ainda dentro do PT, alguns setores têm algum tipo de preconceito em relação a esta ferramenta. Como eu digo, ela é uma ferramenta, ela não é boa nem má por si só, depende se vai ter investimento, se vai ter controle social, se atende, se ela é real, não é artificial o projeto, por exemplo. No caso disso que estou te falando, do governo federal, são projetos que atendem necessidades, expectativas reais dos estados, dos estados do Rio Grande do Sul, da população. No nosso governo, tivemos um debate interno muito grande em relação a isto, e acabou vencendo uma posição de não fazer este tipo de movimento em relação à iniciativa privada e de investimento, porque se trata de conseguir uma ferramenta que te aporte investimentos em infraestrutura que o poder público não tem condição de fazer sozinha. Na verdade é o seguinte, ainda tem setores do PT que confundem concessão com privatização e não querem saber de nada na mão da iniciativa privada. Sim, mas o que custa mais caro? Mesmo os governos não tendo dinheiro, as estradas ficando desburacadas, aeroportos não sendo reformados, para alguns setores é melhor ficar tudo como está do que pegar e fazer uma parceria, fazer uma concessão. Aí é complicado. É, mas eu imagino que isso hoje dentro do meu partido é uma visão minoritária, que em um determinado momento por algumas contingências, enfim, políticas, acabou determinando algumas escolhas dentro do nosso governo que não eram nem a própria, me imagino, a posição pessoal do governador. Então, nesse caso, nós buscamos recursos de operações de crédito, de financiamentos, Banco Mundial, BRDF, para investir no restauro de rodovias, né? Então, fizemos uma transição com o secretário Pedro Vesfal de alto nível na Secretaria de Infraestrutura, hoje Secretaria de Transportes, ele tem tido a possibilidade de continuar esses programas, como o caso Cremo, o contrato de restauração e manutenção de rodovias, que está recuperando a 344, várias lá, na região da Serra, 453, por exemplo, né? que vieram do governo Tarso Genro que buscou esses financiamentos. 450 milhões de reais que o governo do Estado, agora o governo Sartori, vai investir esse ano em rodovia, 400 milhões de reais são frutos do governo Tarso Genro e temos que fazer essa transição com o secretário Pedro em alto nível e que tem se empenhado para dar essa resposta à comunidade. Agora, esses investimentos de alto impacto financeiro, de alto porte, como duplicações, por exemplo, claro que é necessário a participação do parceiro privado dentro desta estratégia, Felipe. Ela precisa estar vinculada a um plano de investimento, ter controle social, ter uma tarifa justa que não onere mais ainda a produção e que possa ter esse impacto lá na frente, diminuir o nosso custo de logística. Certo. Bom, duas questões para fechar. A primeira, você andou para o Caxias do Sul, é a questão do aeroporto de Caxias do Sul que você foi olhar como é que está essa situação, qual é a visão que você tem sobre esse segundo aeroporto no Rio Grande do Sul, que Caxias disputa muito essa situação de ter ali um aeroporto regional para transporte de passageiros, mas também principalmente para transporte de cargas, porque muita coisa é produzida na serra. Nós, no governo do Estado, fizemos já todos os estudos e movimentos no sentido da viabilidade de um novo aeroporto e o sítio seria o sítio de Vila Oliva. Por uma questão técnica, a área tem um custo menor de desapropriação, a própria questão do clima ali não sobre toda aquela neblina do Vale do Caí, onde hoje está o aeroporto Hugo Cantergiani, então ele teria uma situação melhor, seria mais perto inclusive de Gramado, possibilitaria um acesso mais direto a Gramado e Canela, enfim. com os anúncios do governo federal de priorizar Rio Grande, Passo Fundo, Santa Rosa e Santo Ângelo, claro que dentro de um conjunto de 19, 20 aeroportos aqui no Estado, mas priorizar em primeiro lugar estes, o de Vila Oliva acaba ficando num segundo plano na lógica do investimento direto por parte do poder público. Agora, nós fizemos um estudo comparando, por exemplo, a situação e a demanda existente na região da Serra, com a região de Londrina, no Paraná, para terem uma ideia, Londrina, porque embora ele não seja uma concessão, seja operado pela Infraero, mas do ponto de vista das dimensões e características econômicas, Londrina transporta mais de um milhão de passageiros por ano e hoje em Caxias nós temos 200 mil passageiros transportados a partir do aeroporto atual Hugo Cantergiani. Então, nós temos uma possibilidade muito grande de expansão na região da Serra para o transporte aéreo, seja de passageiros ou de carga e me parece um negócio extremamente viável no sentido de que nós temos uma área já delimitada, uma possibilidade de expansão muito grande para este tipo de situação, a definição por parte do governo federal de que vai investir no Salgado Filho e dá uma congelada na questão do aeroporto 20 de setembro, então o aeroporto de Caxias, o novo aeroporto que nem a de Caxias, seja da Serra e do Rio Grande, pularia uma pista hoje que tem Hugo Cantergiani de mil novecentos e poucos metros para uma pista de três mil metros com quarenta e cinco metros de largura, num segundo momento para quatro mil e cem metros, que seria uma pista equivalente ao aeroporto de Jeracopos, então nós teríamos um aeroporto na Serra Gaúcha com capacidade de transporte de carga que seria o segundo aeroporto do estado do Rio Grande do Sul, e eu acho que isso significa otimizar esse conjunto de investimentos num planejamento e investimento em logística e infraestrutura. Desperdício de dinheiro público é quando tu investe, tu corre o risco de ter esse desperdício em infraestrutura sem estar adequado a um plano de investimentos, a um planejamento estratégico. Nós contratamos na Secretaria o PELT, que é o Plano Estadual de Logística de Transporte. Este plano está sendo concluído agora pelo secretário Pedro, que vai nos dar então a visão dos investimentos que nós precisamos fazer em ferrovia, hidrovia, aeroporto, dutovia e rodovia, de maneira integrada para que a gente tenha uma economia muito mais competitiva. O aeroporto de Vila Oliva na Serra Gaúcha é a solução não só para a serra, como para o segundo aeroporto do estado do Rio Grande do Sul. Tem uma vantagem à Prefeitura de Caxias porque ela é a proprietária da área do atual aeroporto. e o atual aeroporto ele é uma solução também para a construção do futuro aeroporto. Então nós estamos trabalhando, tentando buscar essa, concatenar esse conjunto de esforços e divisões para que se possa, num período curto, viabilizar o aeroporto de Vila Oliva. Tá certo. Obrigado. Só uma, e a última pergunta que eu tinha é época de transação de jogadores, está aberta a janela aí para a Europa. tem um papo aí que você pode estar indo trabalhar para o governo federal, ser convidado pelo governo federal. Tem isso realmente? Não, tem essa coisa no mundo político aí assim, olha, a imprensa de logística do governo federal poderia estar aí convocando, porque aí é convocação, né? Você tem isso, já dá para revelar alguma coisa nesse sentido, não tem nada disso. Época de janela é assim, meu, especulação funciona para tudo quanto é lado. Eu estou trabalhando aqui nessa questão de infraestrutura, estamos trabalhando também com programas de integridade corporativa na área de compliance, aplicação da lei anticorrupção para aquelas empresas que se relacionam com o poder público. Estou muito bem aqui no Estado, gosto de morar aqui, agora se eu for convocado aí uma convocação, tu não diz não, tu te farda e entra em campo, né? Acontecendo isso, seria o maior prazer poder contribuir com o governo federal, até porque a empresa de planejamento e logística, a EPL, ela tem um papel estratégico, assim como tem a EPE, no setor elétrico, para articular e otimizar e garantir, né, esses investimentos em logística, em logística em nível nacional, que, bom, já começou agora com esse programa de concessões, portos, aeroportos e rodovias, e também de poder ajudar os Estados, né, porque, veja, Felipe, o principal problema é do investimento deste porte, infraestrutura, é tu garantir bons projetos. Uma boa obra de rodovia, seja uma duplicação ou de aeroporto, começa com um bom projeto. Se não tivermos bons projetos, nós não atraímos investidores, nós desperdiçamos dinheiro público e não atendemos a demanda da população. Então, neste caso, eu acho que a IPL tem um papel estratégico dentro desse futuro próximo do nosso país. Vamos acompanhar, então. João Vitor Domingues, obrigado a você, aí um excelente dia de trabalho. Obrigado, Felipe, para você também e para os nossos ouvintes também. Um grande abraço. Obrigado.